Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor. Como é que você está? Tudo beleza? Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais light. Hoje a gente vai trocar uma ideia de quem são as principais propriedades de potência e como elas funcionam. Hoje eu quero explicar um pouquinho mais pra você pra você entender de uma vez por todas como é que as propriedades de potência funcionam. Então, fica aí, deixa logo o like pra gente que depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre propriedade de potência pra você nunca mais esquecer. Vem comigo, vamos lá! Meus amores, é o seguinte, eu sei que você já deve estar se perguntando que a Sebi vai... bora revisar um pouquinho, eu sofro ainda com matemática básica e eu quero trocar uma ideia sobre isso. Mas eu já vi essa propriedade de potência n vezes. Me explica de uma vez por todas como é que funciona isso? Bora ver? Olha só, vou começar pela mais fácil de todas que devem conhecer. a elevado a m vezes a elevado a n. O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Beleza! a elevado a m vezes a mais m. Tudo beleza? Tá? Então, o que eu faço? a elevado a m mais n. Beleza, que serve. E aí? O que isso quer dizer? Bora ver um exemplo disso? Bora ver um exemplo desse rapaz aqui? Imagina que a gente tem 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. para não ficar muito grande. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Isso eu sei desde a sétima série. Bora ver? 2 elevado à quinta. Mas por quê? Deixa eu parar para te perguntar o porquê? Olha só. O que é 2 à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. Sim ou não? Se você lembra da nossa primeira aula de potência, a definição de potência é o número de vezes que eu vou repetir aquele número multiplicando entre si. Beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar esse vezes que está bem aqui e vou botar ele aqui. Fechado? Vou repetir quem? Vou repetir 2 vezes 2. Tudo beleza? Moral da história, o 2 aqui aparece quantas vezes? Aparece 2 elevado a 5 vezes. Fechado? Está aí a nossa primeira definição desmistificada. Beleza? Bora ver a próxima? A segunda, eu sei que você lembra também, a segunda é a mesma coisa, a elevado a m, dividido agora por a elevado a m. É a mesma coisa só agora na divisão. O que a gente faz? A gente conserva a base e subtrai os spots. Beleza? Tá? Essa para mim é mais fácil ainda da gente desmistificar ela de uma vez por todas. Olha só. Imagina que eu pegue 2... Não, vamos fazer outro número. Vou pegar o 3 elevado à quinta sobre 3 elevado à terceira. 3 elevado à quinta, como é que fica? Fica melhor. Vamos fazer primeiro aqui com calma. 3 elevado à quinta menos 3. Isso daqui dá 3 elevado ao quadrado. Mas, por quê, Cacete? Vamos lá. Você já está inscrito no canal, você deixou o like, você já é magna. Olha só. Como é que fica? 3 elevado à quinta é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes. 3 elevado à terceira, 3 vezes 3, vezes 3. Tudo bem? Olha o que eu posso fazer. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Sobrou quem? Sobrou 3 elevado ao quadrado. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, tá? Então, você percebe que também é igual, sem muito mistério. Tudo bem? Bora para a próxima propriedade? Vamos lá. Bora trocar ideia na próxima propriedade agora. Dividir isso aqui. Quase no meio. Bora lá para a próxima. 1, 2, 3. Como é que fica? A próxima a gente pode falar que a gente tem A elevado a M, elevado a N. Potência de potência. E aí? Potência de potência. O que eu faço? E agora? 1. Bora ver? Potência de potência a gente faz A elevado a M, vezes N. Tudo bem? Bora ver o exemplo disso? 2 à terceira elevado ao quadrado. Não é igual, hein? O que a gente faz? Isso daqui dá 2 elevado a sexta. É bom até para você comparar. Por quê? Porque eu preciso multiplicar os dois entre si. Bora para a definição de fração. Isso daqui. Tchan, 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 tchan. Isto daqui. Esse meu exemplo. Era para eu ter feito de azul, mas tudo bem. Se você tiver toque, não fique chateado comigo. Foi um vacilo. Então, esse 2 elevado a terceira, ele vai repetir duas vezes. Então, 2 elevado a terceira, duas vezes, o que a gente vai ter? 2 elevado a terceira, duas vezes, é 2 à terceira, vezes 2 à terceira. Você concorda comigo? Sim ou não? Então, quer dizer que ali dentro, por que a gente multiplica? Porque eu posso falar que eu tenho 2 elevado a 3, mais 3. Ou, o quê? Eu posso falar que eu tenho 2 elevado a 3, vezes 2. Sim ou não? Porque se eu tenho 3 mais 3, ao invés de eu fazer 3 mais 3, eu posso falar que eu tenho 2 vezes o 3, que é a mesma coisa. Sim ou não? Então, 2 vezes o 3 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Sim ou não? Você entendeu por quê? Tudo beleza? Tá? E aí, não tem mais muito mistério. Todas as outras ficam bem parecidas. Eu vou lembrar outra aqui, que eu acho que você deve estar se perguntando também e ver. A quarta, eu posso falar para você que eu tenho A elevado a menos M. O A elevado a menos M, o que a gente faz? A gente inverte a nossa base. Beleza? E o nosso pontinho, o que a gente faz? Ele troca de sinal. Mas por que isso, Caceli? Para pensar num exemplo antes disso. Imagina que eu tenho 2 elevado a menos 2. Tudo bem? 2 elevado, meio elevado a menos 2. Ou 1 sobre 2 elevado a menos 2. Não é o mesmo? Porque 1, tanto faz, né? Então, vamos pensar no seguinte. Bora pensar assim. Imagina que eu posso chamar isso daqui de quê? Eu posso chamar isso daqui de quê? Eu posso chamar isso daqui de 2 elevado a 0. Sim ou não? Lembrando, na nossa primeira aula, que todo número elevado a 0 é 1. Beleza? E aqui embaixo, eu tenho o quê? Você já sacou a ideia? Eu tenho 2 elevado a menos 2. Sim ou não? Então, se eu quiser conservar essa base, eu subtraio os meus expoentes. Então, tome cuidado, porque a minha subtração de expoentes, menos com menos aqui, vai dar mais. Então, aqui eu posso falar para você que eu tenho 2 elevado a quem? 2 elevado a 2 positivo. Tudo bem? Então, preste atenção no seguinte. Que aqui eu tinha 1 meio. Tudo bem? Ou poderia até falar para você que eu tenho 1 elevado a menos 2. Dá no mesmo, tá? Eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 2. Sabe o quê que eu fiz? Eu inverti esse menos 2 e troquei o sinal da minha potência. Tudo bem isso daí? Tá? Já lhe expliquei diretamente. Não tem muito mistério. Fechado isso daí, meus amores. Tudo beleza? Então, se você precisar, você já sabe de onde veio. Vem de onde? Vem de uma divisão também. E quando eu subir este rapaz, quando eu conservar a base e subtrair os expoentes, consequentemente, o meu denominador, ele sobe, ele junta e vira um só. E a gente acaba trocando o sinal dessa potência. Fechado isso daí? Tudo beleza? Então, meus amores, eu vou botar só a última aqui para a gente finalizar. A quinta, que é a elevado a m dividido por n. Tudo bem? O que a gente faz? Quando a gente tem esse caso bem aqui, a gente tem aquele famoso n a elevado a m. Tudo bem? Geralmente, na quarta série, quinta série, a professora lembra a gente que é negócio de sombra e sol. Quem está na sombra, que está aqui debaixo, acaba vindo para cá. Acaba vindo para cá, para fora e acaba ficando no sol. É uma viagem. Não tem muita, não tem muita explicação aqui para a gente perder tempo. Eu posso falar que eu tenho 4 elevado a meio. Tudo bem? Tudo beleza? 4 elevado a meio. Isso daqui é o quê? É a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Sim ou não? Tudo bem? Apenas pela definição de potência aqui, eu poderia até pegar para você e falar o seguinte. Olha, eu posso pegar isso daqui e reescrever. Essa minha, esse meu 4 elevado a meio e trazer isso daqui como? Em um valor de x. Esse meu valor de x, eu posso pegar esse 2 que está dividindo aqui e falar que bem aqui eu tenho 1. Tudo bem? Então, esse meu 2 aqui que ele está dividindo, ele ia passar para cá multiplicando. Só que não ia rolar. Ah, então lembra que aqui eu poderia pegar esse todo mundo aqui e elevar o quadrado dos dois lados. Se eu elevasse ao quadrado dos dois lados, o que a gente ia ter? Aqui eu ia ter 4 elevado a meio vezes 2 dá 1. Então, eu ia ter 4 elevado a 1 é igual a um x elevado a quem? Elevado ao quadrado. Tudo bem isso daqui? Tudo beleza? E agora, o que eu iria fazer? Então, quer dizer que eu tenho aqui um número elevado ao quadrado para dar 4. 4 elevado a 1. Então, meu número elevado ao quadrado, aqui a gente volta para a definição de quem? Para a definição de raiz. Sim ou não? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou perguntando para você que número multiplicado por ele mesmo, duas vezes, dá 4. No caso, é a raiz quadrada do 4, que é o nosso 2. Fechado isso daí? Meus amores, você não deixou o like até agora? Depois de toda essa explicação que o Dourouso não te dá, ele só joga lá na escola? Pelo amor de Deus. Se inscreve no nosso canal. Nossa plataforma está te esperando, matemacina.com.br. Se inscreve lá. Vê as aulas de natura que estão lá também. Material para você pegar à vontade. Nosso Telegram também. Isso tem muita coisa. Você está recheado de matemática. aqui no Matemática. Espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.